É meus amigos, Lander 2024 pode ser lançado a qualquer momento e quem viu o vídeo do Tio Montanha ontem sabe muito bem do que eu tô falando. Vem comigo que nós vamos discutir tudo o que foi falado nos bastidores e aqui no YouTube, beleza? Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlin, gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20. Hoje vamos discutir mais sobre a dona Yamaha e a Lander 2024, que ainda é um verdadeiro mistério. Só pra conferir, vamos dar uma olhadinha no site aqui agora. E como já tá aparecendo na telinha de vocês, estamos no site oficial da Yamaha e até agora nada, meus queridos. Tá esse bug aqui com cinco cores aqui, mas nada da Lander 2024. Como você pode ver, tá? Nada da dona Lander 2024, beleza? E voltando a falar um pouco mais sobre a Lander essa semana, porque o tema tá muito aquecido, galera. Tá muito aquecido. Em conversa com o Tio Montanha, a gente teve umas reflexões que eu vou passar aqui tudo pra vocês, beleza? Quem não sabe, o Tio Montanha é uma das maiores referências no nicho do motociclismo hoje, no nicho informativo, beleza? Então, eu aconselho demais, se você quer saber notícias em primeira mão, em cima do lance, furos de reportagem, notícias que realmente atinjam o mercado brasileiro de alguma maneira, ó, o canal do Tio Montanha tá aqui na descrição, fechou? Mais uma vez, meu amigo, participe do nosso sorteio aqui embaixo, tá? Cobre pelo menos umas cotas aí pra ajudar a gente a finalizar essa cota de sorteios, pra gente já começar a próxima, e a próxima, ó, vai ser top. Então, participe aqui embaixo, 30 centavos, você pode estar concorrendo esses dois capacetes. Lembrando também, se você precisa de um seguro, não ande sem seguro, tá? Corretor Santana, aqui na descrição dá o link direto do WhatsApp dele. Chame ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Bora! Bom, pessoal, alguns meses atrás vazou uma informação, e a fonte é, ó, top, tá? Que a Lander 2024 já estava em homologação, e a gente já leva a crer que se uma moto já tá em homologação, ela tá pronta, então a Lander 2024 já está pronta. E eu trouxe também em primeiríssima mão, alguns dias atrás, ou um mês atrás, não lembro agora, sobre uma informação que eu peguei lá de dentro da dona Yamaha, tá? Nada mais é sobre férias coletivas que estavam acontecendo na Yamaha, e também problemas muito sérios sobre abastecimento. Eu acho que eu fui um dos poucos canais que trouxe pra vocês essa informação. Então, se a gente sair por essa linha de pensamento que a Lander já estava em homologação há dois meses atrás, o projeto já tá pronto há mais de dois meses atrás, porque não é possível. Se uma moto está em homologação, ela está no mínimo pronta, porque ela só vai pro laboratório quando o projeto tá finalizado, e lá eles terminam de alinhar pra homologar a moto. E a gente leva a crer nisso tudo, que a Lander 2024 pode ser que tenha umas mudanças ou outras ali, né? Já saiu também uma informação que ela não vai subir a cilindrada. Então a gente pode esperar esse motor de 250 cilindradas por mais um tempo. Outra coisa também que a Yamaha não pode deixar muito tempo é a Honda. Só a Honda tendo uma moto atualizada, assim, só a Honda que eu falo das binárias, beleza, Padua? Só a Honda tendo uma moto atualizada das binárias. Isso, a longo prazo, vai ser muito prejudicial pra dona Yamaha aqui no Brasil, porque nós já estamos vendo uma decadência nos emplacamentos. Eu vou mostrar pra vocês agora, vocês sabem que aqui a gente gosta de matar a cobra e mostrar o pau. Olha só pra você ver. Isso que vocês estão vendo são dados oficiais da Fena Brav, tá, meus queridos, Padua One. E aqui a gente já pode ver, né, que a Honda Bross tá disparada ainda, mas olha a Lander de 3.699 unidades pra 2.358 unidades. Isso é uma queda muito, muito, muito grande. E a gente pode ver também, né, que números refletem isso. A gente já consegue ver o ânimo do consumidor em relação ao modelo. Muita gente tá deixando de comprar por causa que tá pra sair a atualização, é lógico, né, ninguém quer uma moto defasada. E se a gente perceber mais um pouco ainda, a gente pode ver que a Saara ainda nem chegou nas lojas e a procura já tá absurda. A gente pode ver também que os preços estão estratosféricos da Saara. Tem muita gente que falou que a Yamaha vai apostar no baixo preço de aquisição. Gente, vale lembrar que a Lander subiu de valor, olha aqui pra vocês terem uma ideia. A Lander não tava com esse PPS aqui, olha o PPS que a Lander tá agora, tá muito alto esse PPS. E eu acho que a Lander, ela aumentou o preço por causa de dois fatores. Um dos fatores deve ser realmente por causa de falta de insumos, né, decorrente a seca lá na Amazônia. E também deve ser também por conta de frear a linha de produção. A gente já viu a Honda fazendo isso, né, muito bem, é muito bem feito, né, muito bem feito assim, né. Pro consumidor não foi muito bem feito não, porque teve muita gente que tava na linha de contemplação do consórcio, que queria XRE e não pegou. Mas, enfim, isso é pauta pra outro vídeo. Mas o que estamos vendo é uma postura similar da Yamaha, né. Podemos ver que também tem o fator, né, de abastecimento com a seca lá em Manaus. Mas o que não me entra na cabeça também, outra coisa que a gente vai refletir aqui, é sobre as outras marcas não estarem parando e só a Yamaha tá sofrendo com isso, né. A gente pode ver que é uma coisa meio assim, meio, não duvidosa, é um pouco assim, emblemática, né. A gente pode ver que as outras marcas estão suprindo sua cadeia de produção, estão entregando modos da mesma maneira. Lembrando que Dafra tá no mesmo lugar, Bajar tá no mesmo lugar, Honda tá no mesmo lugar e estão entregando modelos, né. Então não é possível que só a Yamaha foi prejudicada com isso. Eu acho que tem muito mais aí, tem carojo debaixo de sangu, se é que vocês me entendem. E outro fator também que deve ter contribuído pela falta de emplacamentos é a falta de tecnologia na Lander, né. Então agora, a Lander 2024, eu, assim, eu sou bem cético nessa parte, mas como eu já disse pra vocês algumas vezes, eu sou uma das pessoas que mais acreditam em a Yamaha. Então pela Lander 2024 já estar pronta, né, o projeto que pode vir, pode chegar agora no primeiro semestre de 2024, tá. E eu não sei o que a Lander vai fazer, se ela vai virar um ano com o modelo 2023 ainda, acredito que não, tá. Pode pintar ainda já o modelo 2024, 2024, por esses dias, porque a Lander 2024 já tá pronta, gente. Já tá pronta e só tá esperando o lançamento. Eu acredito que a Yamaha esteja esperando o tempo certo pra lançar a Lander aqui no Brasil, tá. Nada por acaso, questões empresariais, meus amigos, é fora de base. Eu já falei pra vocês algumas vezes. Outra coisa também que chama atenção nisso daqui é o número de emplacamentos que caiu, né. Pra você, pode não significar muita coisa, né, de 3.700 unidades pra 2.358 unidades. Pode, não pode significar muita coisa, mas pra uma empresa isso é uma queda meteórica. Então a Yamaha, ela já tá sentindo, a Yamaha, ela já tá sentindo os impactos do modelo defasado aqui no mercado brasileiro. Temos a NH300, que ela é mais, em questão de ficha técnica, ela é melhor que a Lander. Temos a Dominar 400, que não entra em questão aqui agora. Temos também a Saara, Sahara 300, que é superior à Lander. Não tem como falar que não é. Balança de alumínio, né, motosão de 25 cavalos no etanol, tá, pessoal? No etanol. Lembrando que nem todo mundo anda com etanol hoje em dia nas motos, mas tem aquela galera que anda ainda. E também tem um fator agora que tá contribuindo pra que esses emplacamentos caiam, é que a Lander, nas grandes cidades, por exemplo, tá chegando no mesmo preço ou até mais caro do que a Dominar 400, gente. No Rio de Janeiro mesmo tem Lander sendo vendida 28, 27 mil reais, sendo que na mesma cidade você pode comprar uma Dominar 400 com 40 cavalos, suspensão upside down, muito mais completa do que a Lander aqui no Brasil. E segundo o Tio Montanha, em conversa com ele ontem, né, a gente chegou numa seguinte conclusão, né, ele, na verdade, falou pra mim que acredita que essa moto nova da Yamaha pode chegar no primeiro semestre de 2024. Cara, eu confio demais no Tio Montanha, o Tio Montanha é um cara que tem muita sabedoria nessa questão, eu nunca vi, cara, eu nunca vi, ele não espera a notícia ficar pronta, chegar em meio de montadora, não, ele vai atrás mesmo, ele procura informação e, nossa, ó, top, like pro Tio Montanha. E outro fator também que a galera tem se questionado muito é que a Lander, do jeito que ela tá atualmente, ela não deveria nem chegar a 25 mil de PPS, porque nós temos uma moto na linha da Lander que não tem muita tecnologia, temos motos muito superiores custando bem pouco, então, bem pouco assim, né, com a mesma linha de preço, se é que vocês me entendem. E tudo que foi falado aqui, pessoal, foi baseado em informações vazadas, tá, e as fontes das informações são muito respeitadas, são muito, ó, de primeira, tá, então, todo o que foi falado nesse vídeo, no vídeo do Tio Montanha, foi baseado em informações vazadas de fontes muito fortes. E, ó, assim, sinceramente, pra mim, a Yamaha vai surpreender com o projeto da Lander, tá, não espere um motor estratosférico, um motor, né, mas eu acredito que sim, a Yamaha vai surpreender com o motor da Lander, tá, pessoal? Vai surpreender, não tem como, tá, porque o mercado pede isso, os consumidores pedem isso, e se a Yamaha não inovar, vai ficar pra trás, vai perder mercado e muito. Ah, mano, mas por que você acha que a Yamaha vai surpreender? Dois fatores, dois modelos anteriores à Lander que vão surpreender. Um deles foi a FZ15 no ano passado, todo mundo sabe a euforia que foi quando a FZ15 chegou aqui no Brasil, né, por mais que tenha um motorzinho de 12 cavalos, mas é uma moto com uma tecnologia inédita, até então, vindo das binárias, convenhamos, né, e outro fator também que foi a própria R15, uma moto que nós não esperávamos que iria chegar no mercado brasileiro, botão, botão chá, né, mas chegou e tá aqui no Brasil. Outra também que a galera fala, quando atualiza a Lander, atualiza a FZ25. Gente, eu tenho que lembrar vocês que das duas, a única que tá esperando uma atualização é a Lander. A FZ25 já ganhou o projetor de LED, a Lander ainda não. Então tem várias coisas aí que vai mudar, tá, vai mudar, tem que mudar, é obrigatório mudar, não tem essa, a Yamaha não pode fugir por muito tempo. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo, tá, foi a minha opinião, porque pediram muito pra me dar, a minha opinião sobre o vídeo do Tio Montanha, então eu conversei com ele primeiro, montei esse vídeo e tô entregando aqui pra vocês, beleza? Deixe o comentário embaixo, o que que você espera da Lander 2024? Eu tenho boas expectativas, beleza? Eu não vou falar assim, nossa, eu tenho uma expectativa, não, eu tenho boas expectativas, boas expectativas em relação ao motor, nem tanto, né, nem tanto que a gente já sabe os modos operantes da Yamaha, mas esse motor não vai sustentar por muito tempo, porque todas as modas agora tem que ser Smart. Então, vamos esperar, vamos esperar pra ver e deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Pode tomar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau.